E está começando mais um Na Guerra, hoje excepcionalmente no sábado, porque nós vimos transmitir um culto que eu estou ministrando nas sextas-feiras com ensino sobre batalha espiritual, mas foi tudo muito em cima da hora, chegou na hora, não deu muito certo e a gente acabou abortando para não entregar um conteúdo com uma qualidade ruim para vocês. Então eu estou aqui para trazer o Na Guerra nesse sábado, excepcionalmente nesse sábado, mas todos os programas Na Guerra são na sexta-feira, 21 horas. Para você que não me conhece, eu me chamo Carlo Riba, sou pastor evangélico, escritor, com oito livros lançados na área da batalha espiritual e da teologia. Eu sou teólogo, doutor em teologia e também eu sou neurocientista comportamental e aqui nesse programa a gente fala sobre batalha espiritual. Nós estamos numa série de testemunhos de batalha espiritual que acontecem em todos os programas aqui na sexta-feira. Hoje, como eu disse, excepcionalmente no sábado, mas logo essa série vai acabar e nós vamos começar uma nova série. E essa nova série que nós vamos começar serão análises de vídeos da internet. Como funciona? A gente vai pegar esses vídeos que vocês assistem aí no TikTok, no Instagram, de assombração, de visagem, de vulto no hospício, de coroa de flor balançando sozinha no velório, esses vários vídeos. E eu vou colocar o vídeo aqui assim e eu vou analisar de forma sobre a batalha espiritual, se isso é possível ou não, o que seria aquilo ali, se é uma fraude ou não e no final eu vou dar o meu selo, Carlo Ribas, sobre o vídeo. Se é falso, se é verdadeiro ou se é plausível, né? Pode ser ou não, porque às vezes você fica meio em dúvida. Então, a gente vai começar em breve uma nova série só com análises de vídeos. E eu vou precisar muito da ajuda de vocês para mandar vídeos, links do Instagram para eu assistir quando vocês acham que é alguma coisa assustadora, alguma coisa, sei lá, né? Um fantasma, uma visagem, uma assombração. Lembrando que o Na Guerra é patrocinado por Katia Reiter Brand, uma loja online de roupa feminina e acessórios femininos. Uma loja muito boa, muito legal. A Katia tem nos abençoado com o patrocínio. Deixa eu colocar aqui o site dela, eu gosto muito do site dela. É um site muito... Olha a Katia ali, ó. Um site muito bonito, muito bem feito, de bom gosto. Tá vendo aqui atrás, ó, o Instagram dela? Onde é que tá? Deixa eu apontar assim, ó. Entrou no site katiahreiterbrand.com, clica no Instagram e pede mais informações sobre como você pode comprar. Eles entregam para todo o Brasil. E detalhe, se você falar que você viu esse anúncio aqui no Carlo Ribas, no YouTube do Pastor Carlo Ribas, você ganha 10% de desconto na sua compra. E se for a sua primeira compra, você ganha mais 10%. Então, vai somar 20% de desconto para você comprar uma bolsa em couro, um vestido, uma camisa elegante, atemporal, minimalista, alegre. Tem roupas muito boas lá no site. Então, dá uma olhadinha. Também entra no Instagram, arroba katiahreiter__brand.com, segue lá no Instagram. Eu acho mulher vestida assim com elegância muito bonito, porque não fica aquelas roupas todas amostra, com transparência, com decote, com corte. E a mulher continua mantendo sua essência, sua beleza. Olha só, hein? Então, aproveite entre... Ó, aproveite que você tem 20% de desconto. Se você comprar pela primeira compra, é 10%, mais 10% porque você viu aqui. Então, já faz muito sentido, né? Você gastar aí um bom dinheiro agora para dar um presente para a sua namorada, você que está assistindo aqui, sua esposa, não é? Passou o dia das mães. Você não deu presente no dia das mães? Melhor presente atrasado do que presente nenhum. Tá bom? Vamos lá. Lembrando também que você pode acessar o meu site carloribas.com.br e lá nós temos livros, temos cursos, e-books, apostilas. Dá uma passeada no site. O site é realmente muito bom, feito pela Clarity Design. Um site muito, muito completo. E você pode... Pode conhecer o meu ministério. Tudo. Veja aqui, tem esses banners que passam aqui em cima no site. carloribas.com Alcetib nível 2. Vou falar sobre isso depois, tá? Mentoria comigo. Você pode fazer mentoria comigo. Você pode me levar, você pode me levar para pregar. Inclusive, hoje à noite eu vou estar em Guaraciaba, Santa Catarina, e vou estar amanhã também lá ministrando na Quadrangular. Você pode estudar na minha escola de libertadores, na EAL, Escola Avançada de Libertadores. Você pode estudar teologia, bacharel comigo. O site é incrível. Aqui tem minha bio. Aqui tem meu canal do YouTube, que você está assistindo. Tem meus livros, e-books e apostilas. Aqui tem meus cursos, todos eles 100% online. Aqui tem doações para o ministério, para a gente poder sustentar missionários. Aqui tem pedidos de oração, você pode pedir oração. Ovelhas Fiel. Um programa de pastoreio online à distância, para você que não tem condições de congregar presencialmente numa igreja, precisa de apoio. Clica aqui, junte-se a nós, para você saber como funciona. Eventos, etc. O site é muito bom. Dá uma entrada lá, né? carloribas.com Gente, a história de hoje, ela é uma história realmente muito marcante. Nós passamos por isso no começo do nosso ministério. Bem no começo da nossa igreja, nós tivemos alguns desafios ministeriais e espirituais. Vocês viram aqui no Na Guerra, vários testemunhos de libertação, de expulsão de demônios, que nós vivenciamos e fomos agraciados por Deus com autoridade no nome de Jesus. Mas nós também tivemos lutas contra espíritos da morte. Sabe, são demônios que são enviados pelo inferno com morte não autorizada. Morte não autorizada. Vocês vão lembrar do testemunho do Renatinho, que é um menino que passou por uma situação de morte dentro da igreja, o corpo dele ficou parado, sem batimento cardíaco, sem pulsação, sem nada. E eu lembro naquela época que o Espírito Santo falou comigo assim no coração, ore para que o espírito da morte não autorizada saia dele. E eu ouvi isso no meu coração e eu reprendi. Morte não autorizada saia dele. E o menino voltou à vida. Então nós já tivemos esse tipo de experiência. E essa história que eu vou contar para vocês aconteceu realmente há bastante tempo. Então a igreja tem 20 anos, a igreja que nós pastoreamos lá no Paraná, essa história deve ter por volta de 18 a 17 anos. Tinha uma família que nós ganhamos para Jesus, que eram argentinos. Então um casal, um senhor, uma senhora e uma filha. Argentinos, não é? Queridos, família humilde, família boa, obreiros, trabalhadores. E a irmã engravidou e estava esperando um menino, um varão. E o sonho do irmão era ter um filho, né? O sonho era ter um nirro varão, ter um filho menino. E a gravidez veio muito bem. Só que lá na fronteira é uma cidade muito pobre. Ali é o Nordeste. Para vocês entenderem, a fronteira do Brasil, a fronteira sul aqui do Brasil com a Argentina, a parte da Argentina que faz fronteira com o Brasil é como se fosse a nossa Amazônia, lá em cima. É um lugar pobre, de extração de madeira. A parte rica da Argentina está lá para Santa Fé, Rosário, Buenos Aires, Mendoza, onde tem lá a neve, Barilote. Aqui para cima, Misiones, Corrientes, não são locais muito ricos, embora tenham cidades. Misiones tem Poçadas, que é a capital, que é uma cidade muito boa. Mas ainda é uma província, um estado mais pobre. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque o pré-natal não é muito bem feito, a estrutura médico-hospitalar não é muito boa. Tanto que quando as pessoas precisam de um médico um pouco mais especialista, alguma coisa, eles viajam para uma cidade maior. Alguns chegam a ir à capital, a Buenos Aires, capital da Argentina. E foi isso, a irmã, eles eram bem pobres, e a irmã fez ali o pré-natal como dava, no hospital da cidade pequena, cidadezinha com dois mil habitantes. E o médico errou o prazo do parto, e o menino parou de se mexer na barriga da mãe. Já estava nove meses e... E aí levaram ela para o hospital, o médico a escultou, e o menino já tinha morrido no ventre dela. Então, já estava três, quatro dias morto já, que era o tempo que ela parou de sentir ele se mexer. Então fizeram uma cirurgia, uma cesárea, tiraram o menino morto, ele já estava todo roxo, o cordão umbilical já tinha rompido, ele tinha tomado provavelmente o líquido amniótico ali, tinha secreção no líquido, enfim, situação bem ruim. E aí tiraram o menino, colocaram ele morto lá em cima de uma maca, lá em uma mesa, e foram cuidar da mãe, para que a mãe não tivesse uma infecção, não tivesse uma infecção hospitalar ou algo assim. E aí foram fazer, tirar a placenta, aquela coisa toda, vocês sabem como funciona. E nisso, o irmão, o esposo dela, correu lá em casa, porque a irmã corria risco de vida. Então ele correu lá em casa, bateu desesperado, e nós começamos a orar. Ele falou assim, pastor, meu filho morreu, pastor, meu filho morreu, meu filho morreu no sonho que eu tinha, eu queria tanto ter esse menino, mas meu filho morreu, meu filho morreu, e agora minha esposa está lá, pode ser que ela não sobreviva, porque está mal e tal. Eu falei, irmão, vamos orar, vamos orar. E nós dois dobramos os joelhos na sala da minha casa, e começamos a aclamar, 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 Senhor, tem misericórdia. E naquela época, irmãos, eu não havia ido ainda ao hospital dessa cidade, que era fronteiriça à nossa cidade, quando nós morávamos. Eu, depois de muito tempo, fui nesse hospital, e passei só pela frente, eu nunca entrei no hospital. E, à época, eu não conhecia o hospital. Aí nós orando, e no meio da oração eu tive uma visão, e a minha visão era assim, era o hospital térreo, não era dois pisos, térreo. E sobre esse prédio do hospital, essa construção, tinha um morcego, não era meio morcego, está mais para um, sei lá, tipo um terodátil, aqueles dinossauros que a gente vê nos desenhos, só que todo preto, grande, batendo asas assim, em cima daquela construção, daquele hospital. E eu entendi que aquele ali, que Deus estava me permitindo ver o espírito da morte, e eu entendi que aquele ali era o espírito da morte, não autorizado. E eu comecei a repreender, eu me coloquei de pé, e comecei a repreender, ferozmente, em nome de Jesus. Eu apontei minhas mãos em direção à Argentina e comecei. Porque era cidade fronteira, tá? Brasil e Argentina. Espírito da morte, não autorizado, eu te repreendo, em nome de Jesus. Sai agora, sai desse hospital agora. Bata em retirada. Cai por terra toda a tua força. Você não vai prevalecer contra essa vida. Eu comecei a orar, a repreender, 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 em nome de Jesus. E eu orei. Eu orei por minutos. Até que eu tive a visão de que aquele morcegão, aquele espírito que parecia uma ave preta, começou a bater asas, e começou a voar, e saiu daquela região. E foi embora. E aí eu falei para o irmão, falei, irmão, Deus me deu uma visão de que houve um livramento de morte naquele hospital. Vai lá. Vai lá agora. E verifique como a sua esposa está. Porque você vai ter um grande testemunho para contar. Aí, ele foi a pé. Eles eram muito pobres. Irmãos, eles moravam numa casa de chão batido e lona preta. E lona preta. Lona preta. Uma vez nós tiramos um revestimento do piso da igreja, do altar, aquele zeucatex, eu acho que é o nome, e ele me pediu se eu podia doar para ele. Aquilo ia para o lixo. Eu falei, meu irmão, claro que sim. E ele forrou o chão de terra da casa dele com aquele piso. Eu ia na casa deles, a terra era sempre varrida, limpinha. Ele sempre fazia chá para mim, bolinho. Eu ia lá comer, tomar chá com ele. Um capricho. Pessoas pobres, extremamente caprichosas. E ele foi correndo a pé. Ele é um senhor corpulento, grande. Foi correndo a pé. Quando ele chegou no hospital, não tinha ninguém na recepção do hospital. Sempre tem uma recepcionista ali. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém no corredor. Como se fosse um sonho, sabe? Que o hospital estava vazio. O hospital estava vazio. Vazio. E aí, ele foi entrando na região, na área da obstetrícia, e quando ele chegou lá, ele viu um acúmulo de pessoas que estavam em um daqueles quartos, um acúmulo, e gente chorando, e ele pensou, meu Deus do céu, morreu minha mulher. Morreu meu filho, agora morreu minha mulher. Gente chorando. Ele entrou com tudo assim, não pediu nem licença, e estava um enfermeiro de um lado, um médico do outro, alguém do outro, dizendo, és um milagro de Deus, és um milagro de Deus, és um milagro de Deus. O que aconteceu? Quando o médico terminou de limpar a esposa dele, tirar a placenta, aquela coisa toda, suturar, fazer todo aquele trabalho médico. Ele falou, agora eu vou fazer o óbito do menino. Eu vou lá pegar o cadáver e dar encaminhamento do óbito. Quando ele foi lá no decotério para pegar o corpinho do menino para dar o óbito, o menino estava vivo, chupando o dedo, vivo. Ele ficou quatro dias morto, bebeu água da placenta, fez caquinha dentro da barriga da mãe, o cordão umbilical estava separado, ele estava podre, tinha separado. Ele estava roxo quando pegou, o médico escutou o coração, o nenê estava morto. E agora o nenê estava vivo. O nenê estava vivo. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Então, quando eu tive a visão do espírito da morte, na verdade, eu estava vendo o espírito da morte do menino. A mãe estava fora de perigo de vida. A mãe não iria morrer. Mas como ele trouxe a informação meu filho já morreu e minha mulher está correndo risco, eu pensei que era o espírito da morte sobre a irmã. Mas na verdade, eu estava expulsando o espírito da morte sobre a criança. E a criança retornou à vida. Passou uma semana, uma semana, e o pastor José Maurício, o pastor José Maurício, que vocês conhecem, meu amigo, ele estava pregando na minha igreja. Ele foi do Rio de Janeiro, lá ao Paraná, para pregar na minha igreja. Ele ficou alguns dias comigo lá, ministrando louvor, pregando, ensinando. E essa família foi no culto. E nós temos, até hoje, na igreja, um cesto de vime, com uns panos bonitos, onde os irmãos vão ao altar e colocam suas ofertas. Colocam um dinheiro no envelope e levam, naquela época era mais comum, hoje em dia é pix, as coisas não tem tanto, as pessoas não andam mais com dinheiro, né? Mas naquela época era bem comum, assim, várias pessoas, num culto assim, com cem pessoas, cento e poucas pessoas, várias pessoas vão para frente e colocam seus envelopes, colocavam seus envelopes ali, com suas ofertas. A gente levantava aquele cesto e orava, consagrando as ofertas. Ficava no altar. E essa família veio uma semana depois, o menino tinha oito dias de vida. e na hora do ofertório, aí toca o louvor, todo mundo foi para frente e entregaram os envelopes de oferta, entregaram os envelopes de oferta, entregaram os envelopes de oferta e voltaram, não é? E essa família não tinha um centavo para dar de oferta, eles são muito pobres, eles não tinham dinheiro. Então todos já tinham entregado suas ofertas. Aí o irmão se levantou com o menino de oito anos enrolado num paninho, bonitinho, foi andando até o altar, louvor tocando, se eu não me engano era o pastor José Maurício que estava louvando, e ele foi e colocou o bebê dentro do cestinho, estavam os envelopes de oferta ali, colocou o bebê dentro do cestinho de vime no altar, virou as costas e voltou e sentou. Meu Deus do céu, acabou o culto. A igreja toda começou a chorar, acabou o culto. Aí, nossa, eu me emociono de lembrar dessa cena. E aí, aí eu chamei ele no altar, falei, irmão, vem aqui. Ele pegou o microfone, ele disse assim, irmãos, Deus devolveu a vida para o meu filho. Se eu tivesse uma casa, um carro, eu dava de oferta na igreja. Se eu tivesse uma fortuna, eu colocava todo o meu dinheiro aqui, mas eu não tenho nada. Então, eu estava ali sentado, enquanto os irmãos estavam indo para frente levar ofertas, eu falei, Senhor, eu queria tanto levar uma oferta para consagrar o meu filho. Porque quando Jesus nasceu, foi ofertado algo para consagrar Jesus. Quando Abraão teve Isaac, ele ofertou para consagrar Isaac. Eu estou aqui, eu não tenho nada para ofertar para consagrar meu filho. E aí, o Espírito Santo disse, dá o que você tem de mais valioso na sua vida. E ele falou, irmãos, o que eu tenho de mais valioso é esse menino que Deus me deu. E aí, eu vim e entreguei o meu filho no altar como oferta a Deus. Irmãos, foi, eu acho que foi a experiência mais emocionante que eu tive na minha vida como pastor. Foi um negócio, foi chocante, assim, sabe, foi a cena, eu acredito que vocês conseguem imaginar a cena. porque é inusitado, você não espera que alguém vai fazer isso. O pai foi ao altar, colocou o filho no cesto de ofertas, virou as costas e sentou chorando. E sentou no banco e chorou. Chorou, 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 chorou. Uau! É isso. Deus, ele nos dá poder. A palavra do Senhor é que ele nos daria poder e autoridade para expulsar demônios para expulsar demônios e curar toda sorte de doença e enfermidade. Então, o libertador, ele está habilitado não só para expulsar demônios, mas para ordenar cura, restauração de vidas e ressurreição dos mortos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a nossa missão como libertadores. Essa é a tua missão como libertador. Eu espero que esse testemunho do Na Guerra de hoje possa ter edificado a sua vida e possa ter aberto os seus olhos para a importância da sua família, dos seus filhos. Quão valiosos são os seus filhos. Entregue os seus filhos no altar do Senhor porque eles são presentes de Deus para você. Talvez você, eu sinto de Deus em dizer isso, talvez você estava precisando de uma resposta sobre os seus filhos. Tem muitos pais, muitas mães que estão desistindo de orar porque os filhos tomaram caminhos outros, caminhos distantes do Senhor e você está tão cansada tão triste que já até desistiu de orar. Pega hoje e entrega o seu filho no altar do Senhor. Vá na sua igreja e leve o seu filho ao altar do Senhor. Como é que eu faço? Meu filho não vai na igreja? Eu não sei. Se a tua igreja, se você pode levar uma foto dele, se você pode só ir e você no altar, dobrar o joelho, colocar a mão no altar e falar, Senhor, estou entregando meu filho aqui. Eu não sei como é que você pode fazer isso, mas faça isso. Entregue o seu filho no altar do Senhor e diga, Senhor, o que eu tenho de mais valioso para ofertar é a vida do meu filho. Eu não consigo tomar conta dele, mas eu entrego ele nas suas mãos para que o Senhor cuide dele. Amém? Que essa palavra possa edificar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, eu não sei você, mas, poxa, se essa história foi boa, se esse testemunho foi legal, dá um like no vídeo, tá? e compartilha para alguém, não é? Para que faça a diferença na vida de alguém. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Você pode se tornar membro também, clicando ali no botão Torne-se Membro e escolher uma das três categorias e nos ajudar a manter o nosso canal do YouTube. Nós também estamos no Telegram, você pode ir lá e se inscrever no meu canal do Telegram, tem muita coisa boa lá. E também você pode fazer uma oferta para as obras sociais, para as obras de missões por Pix ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e fazer oferta por Paypal, você que mora no exterior, ou por cartão, boleto e de qualquer outra forma. Eu também estou no Instagram e agora a gente abriu um perfil no TikTok que também é carloribas, tá? Então, entre lá que lá tem os cortes do Na Guerra e vai ter três cortes dessa história lá no Instagram e no TikTok. Se você precisar de qualquer coisa do meu ministério, manda um WhatsApp para o nosso ministério, fala com a Meg 499-9128-6902 ou se você quiser fazer mentoria comigo, você também pode chamar nesse número que eu coloquei na tela, tá? O número de mentoria particular. Mas nós temos também um grupo de mentoria VIP, né? Aí é um grupo de WhatsApp que você pode entrar, é outro número, tá aqui na tela, o grupo VIP de mentoria e inteligência espiritual. Chama no WhatsApp 499-9124-6903 Esse é o número do departamento técnico, chama lá e pergunta como é que faz para participar? Você vai pagar uma recorrência mental, mental, também, né? Você vai pagar uma recorrência mensal e vai participar de um grupo VIP de WhatsApp comigo, vai ter acesso a mim todos os dias e vai participar de uma mentoria em videochamada por mês com um tema muito, muito legal. Esse mês vai ser sobre apocalipse, fim do mundo, a volta de Jesus e os sinais, tá? Então vai ser bem legal, vai ser um tema bem escatológico, foi a escolha do grupo sobre o tema e você não pode perder. Vai dar tempo de você assistir ainda porque vai ser lá pelo dia 20, então se você entrar no grupo agora você pode participar ao vivo conosco. Ah, mas se eu não tiver ao vivo no dia, não tem problema, fica gravado o link e você pode participar, assistir depois. E também, nós estamos com um cupom de desconto muito bom para quem quer estudar no bacharel em teologia comigo, tá? de 50% de desconto. Isso aí, isso aí é de pai para filho, né? Entra no meu site carloribas.com, clica em cursos ou vai lá carloribas.com barra cursos e aí vai abrir a página de cursos que é muito legal. Clique aqui no bacharel em teologia, bacharel completo em teologia, está aqui no começo, clica aqui, de 4 mil no site já está por 2.990, já está com mil e poucos reais de desconto. Desce um pouquinho, leia tudo que está aqui, a grade do curso, leia a parte da descrição, como você faz para acessar o curso depois que você comprar, assista esse vídeo tutorial, leia esse texto que está aqui. Gente, está tudo explicadinho no site, tem gente que compra e não consegue acessar porque não lê, não assiste isso aqui. Aí vai lá em comprar e aí você vai aplicar o cupom TEOLOGIA50, esse cupom aqui, para você ganhar 50% de desconto. Quer ver? Vou colocar aqui, clica ali, campo do cupom, TEOLOGIA50. Pode ser em minúsculo, maiúsculo, pode, de qualquer jeito, minúsculo, maiúsculo, não importa. Escreve TEOLOGIA50 e você vai ver o desconto aparecer bem aqui, olha o desconto. Caiu para menos de, cadê? Menos de 1.500 reais. Era 4 mil, o curso todo, o bacharel todo, três módulos, acesso vitalício, certificação, diploma, tudo, por apenas 1.495 reais e você ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. Então, aproveite esse cupom de desconto porque é por tempo limitado, tá? Então, não sei quanto você está assistindo isso. Hoje é dia 8 de junho de 2024. Quem sabe você está assistindo isso lá no futuro, lá daqui 2, 3 anos, esse cupom não existe mais. Então, aproveite enquanto o cupom está funcionando. Ok? Talvez você chame depois falando, ah, pastor, o cupom não está mais no ar. É, então a gente não sabe até quando vai ficar no ar. Aproveite o quanto antes. Ok? E para vocês que são do Rio de Janeiro ou de outras regiões aí próximas, você pode estudar comigo com o pastor José Maurício e com o bispo Jaime Coelho no CETIB presencial nível 2 que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de junho. Então, você pode entrar em contato pelo site cetib.com.br clique em treinamentos e clique no banner igual a esse para você saber tudo o que tem na escola e clicar lá no WhatsApp. Quando você chegar no site vai estar escrito assim valor da inscrição R$1.500. Você já vai se assustar. R$1.500? Calma. Esse valor, ele cobre os três dias de hospedagem, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, camiseta, cobre apostila, certificado, material didático, uma série de coisas e transfer de ônibus de Nilópolis até o local que vai ser o CETIB e do local até Nilópolis de novo. Então, cobre bastante coisa. Porém, nós estamos com uma super promoção para as últimas inscrições. Então, você esquece aqueles R$1.500 que estão lá no site? Clica no botão verde de inscrição. Deixa eu mostrar como é que faz. Quer ver? E aí, você vai... Aqui, ó. Então, deixa eu tirar o cartaz da tela. Vamos lá. O site aqui, CETIB.com. Clica aqui, confira nossos treinamentos. Tem o online e tem o nível 2. Você vai clicar no nível 2, o cartazinho ali. Clicou, vai abrir essa página. Tem toda a explicação do que tem na escola, grade de aulas, tudo. E está escrito R$1.500. Clica aqui, informações, inscrições, pagamentos aqui. Clicou aqui, ele vai te mandar para o WhatsApp. No meu caso, não vai porque esse computador não tem WhatsApp. Mas, você vai poder falar lá com a pastora Margareth e ela vai fazer um desconto muito bom. A gente já estava, inclusive, com um desconto, cadê? De R$450. Mas ela vai fazer um desconto melhor para você estudar. Então, agora é a tua chance. Você tem que correr lá e chamar. O WhatsApp é 21-991-84-5619. 21-991-84-5619. Chame a pastora Margareth e fale assim, quero estudar no CETIB nível 2, Rio de Janeiro. e eu quero um desconto que me convença a estudar com vocês. E ela vai fazer um bom desconto para você e vai te dar a inscrição do CETIB nível 1 online de graça. Que só ela já custa R$400. Você vai estudar no online nível 1 de graça e vai estar conosco no nível 2. Ó, eu tomo café da manhã com você, eu almoço com você, eu tomo café da tarde com você, eu janto com você. Eu fico lá resenhando o tempo todo. Eu converso com todo mundo, eu atendo, eu oro. Tem três cultos lá, tá? Tem um culto que o pastor José Maurício prega, um culto que o bispo Jaime prega, um culto que eu prego, a gente ministra sobre vocês. A banda do louvor dos cultos somos nós três, os três professores. O Zé Maurício toca violão e canta, o bispo Jaime toca contrabaixo e eu toco guitarra. Então assim, é muito legal, vocês vão ter um tempo de imersão e qualidade com a gente no CETIB nível 2. Não perca, acesse agora www.cetib.com www.cetib.com.br e se inscreva na maior escola presencial de libertadores do Brasil. Ok? É isso, espero que vocês permaneçam bem. Segunda-feira, 21 horas, Carlo Ribas responde. Quarta-feira, 21 horas, Projeto Chapecó com estudos bíblicos inteligentes. Tem um estudo maravilhoso no Projeto Chapecó da quarta-feira passada. Onde seus pés estão firmados? Você firmou seus pés aonde? Onde você tem enraizado a sua vida? Assista esse estudo bíblico que vai mudar a sua visão sobre igreja e sobre cristianismo. E quarta-feira que vem vai ter um bom estudo também. E na sexta-feira, mais um Na Guerra. Sexta-feira, na verdade, eu vou estar lá no CETIB, no Rio de Janeiro. Mas eu vou deixar gravadinho aqui o Na Guerra para vocês não perderem essa série de testemunhos de batalha espiritual. Que Deus te abençoe, fique com Deus e nós nos vemos nos próximos vídeos aqui no YouTube. Tchau, tchau. 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 Tchau.